Boa tarde! Hoje é uma sexta-feira, dia 4 de maio Eu tô aqui fazendo uma coisa que eu nunca havia feito, que apesar de simples, eu nunca havia feito Vou mostrar pra vocês O Vitão, o Victor Hobson, me mandou uns teclados da minha última música E aí tem um clavinete que ele gravou um animal E que eu queria meter um ao ar Aí, um alto ar que eu tenho da boss Vou mostrar aqui, ó, o Jorge já entrou, que eu preciso agradecer o Jorge O vídeo é justamente pra isso, Jorge, ó Eu já vou meter ele no YouTube, hein Agradecendo o Jorge o lance Vou mostrar como é que ficou o som Mantelato, escuta o som desse clavinete Então, o que que rolou? Eu saí do Pro Tools e usei esse meu TouchWalk, ele é velhaço Inclusive, o Steve Wonder usa ele nos clavinetes também E aí também tá entrando no Avalon, porque provavelmente eu vou querer dar uma fuçada, né? E aí volta pra interface É um procedimento simples, mas que eu nunca tinha feito Aí o Jorge até me salvou Então deixa eu solar aqui o clavinete pra vocês se ligarem Já tá com o A Sem E com Agora olha o molho que isso aqui dá no track Sem Com tudo, né? Com tudo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um grave aqui que eu vou tirar ele já já. Tchau, tchau. Mas já deu um baita efeito. Vou mostrar de novo pra vocês. Sem e com. Queria também agradecer. As baterias foram gravadas no Jorge, no Electric Mars. Pô, tá vendo? O cara dá assistência pós-gravação. As baterias foram gravadas com o Jorge de Técnico, pelo Diego Gil, no Electric Mars. Estúdio super legal. Os teclados pelo Victor Hobson. Ele me enviou ontem. Ele gravou na casa dele, em Piracaya. O Vando veio aqui, gravou baixo. Eu também tenho que agradecer. E aí essa loucura toda por causa de um touch-wa. Num clavinete. Vou mostrar de novo pra vocês. Então tá com o outro. Tchau. 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 É aí, cara. Vamos ver se eu baixo esse vídeo e posto lá no YouTube. Quero agradecer a todos os amigos, de verdade, de coração, que ajudam a esse sonho do primeiro disco, né? Essa é a última música do meu primeiro disco. Vou dar de presente pra todos os amigos, porque amigo é uma das coisas mais importantes do mundo. E valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.